Ontem, em razão da posição desse líder na votação favorável a esse projeto, eu fui duramente atacado nas redes sociais por movimentos como o MBL, Vamos Vem Na Rua, Vem Pra Rua e vários outros movimentos, senhor presidente. Nós temos que avançar sim com essa CPI na fake news para punir esses movimentos sociais que têm sido passados por justiceiros. São, na verdade, senhor presidente, covardes, bandidos que estão atrás das redes sociais. Eles têm que aprender a respeitar homens como eu, como vossa excelência e como muitos outros parlamentares que estão aqui. Presidente, eu só queria fazer um contraponto aqui, já que o Movimento Brasil Libre foi citado, colocar que eu não vejo como permitir com que dirigente partidário receba 39 mil reais por mês de dinheiro público pode ajudar a combater a corrupção. Eu não vejo também como jogar o aumento do fundo eleitoral para a discussão da lei orçamentária anual pode ajudar a combater a corrupção. Então, eu acho que o parlamentar que falou a masneira dessas precisa se justificar melhor ou não leu o projeto ou fez acordo para ler o projeto e espalhar as informações em relação a ele. Obrigado. Obrigado.